Um diz respeito ao plano de macrodrenagem e o outro diz respeito a uma alteração no zoneamento já com foco na questão da nossa macrodrenagem, que vem aí tratar um problema, problema de inundação e problema de enchente em algumas áreas do município e evitar que novos empreendimentos estejam em desconformidade ou possam gerar esse tipo de problema. Nova Odessa avança, é um município com um porte pequeno e que evolui aí mostrando o seu plano de macrodrenagem, o que vai fazer com as suas águas de chuva, em consonância com o que diz a nossa política nacional de saneamento. Eu entendo que o projeto foi aprovado por unanimidade, porque os vereadores entendem que realmente isso é um projeto importante para a nossa cidade e lembrar, Jairo, que foram aprovados dois num pacote de cinco. Os outros, as outras leis, eu fiz emenda nessas leis, são todas as emendas técnicas que eu estive discutindo no DAEE, estive em São Carlos, na USP, também conversando com um especialista que é meu amigo, tenho procurado alguns profissionais, eu também atuo na área, mas assim, tudo com o intuito de melhorar esse projeto. Mas eu acredito que até o final do ano a gente consegue votar em todo o pacote completo e aí caminhar para ter a resolução desse problema. E ressalto, Jairo, que vai servir de exemplo para outras cidades que ainda não têm seu plano de macrodrenagem e que vão poder se inspirar em Nova Odessa para elaborar seu plano e combater esse projeto no futuro. Nesse caso da macrodrenagem, vai inviabilizar a construção de residências em áreas que frequentemente são alagadas com a chuva que acontece todo início do ano ou final do ano? Na verdade, Jairo, o projeto ele cria mecanismos. Então, você tem áreas que, de repente, o plano diretor acabou ficando como industrial ou residencial e são áreas que estão localizadas em cotas baixas e que acabam funcionando hoje como piscinões naturais. A partir do momento que você vai utilizar essa área para edificar, você vai ter que fazer, você vai ter que aterrar ela, você vai ter que corrigir o nível dela. Então, o que nós estamos criando é uma restrição de um percentual da área para que possam ser, essas áreas possam ser aproveitadas, porém, de maneira a não atrapalhar, a não ampliar o problema que já existe hoje. O plano de, esse plano que nós estamos aprovando, ele vai orientar o projeto de drenagem de todos os empreendimentos que vão ser aprovados daqui para frente, porque ele vai dar diretriz e explicar em cada região, de acordo com a bacia que tem a incidência de chuva daquela região, como deve ser feito os projetos. E aqueles que nós já temos problema, como deve ser feita a correção.